E eu acho que nós estamos num momento histórico, porque o momento de decidir isso é agora. É o momento em que nós vamos provavelmente selar o destino da economia do nosso país, que precisa de uma coisa básica, que qualquer manual de economia ensina, estimular investimento e consumo. Sem estimular investimento e consumo, não há economia que cresça. E a reforma tributária tem esse dom de fazer com que o investimento e consumo retomem de uma forma vigorosa nesse pós-pandemia, gerando milhares ou milhões de empregos e renda para a nossa população. Eu acho que, de uma forma muito simples de abertura, é isso que nós precisamos desejar e realizar, de uma forma muito clara, objetiva e pragmática. Então, eu acho que Heleno Torres e Paulo Rabelo de Castro vamos trazer, certamente, qual o melhor modelo, quais são as melhores alternativas de reforma tributária que nós podemos trabalhar e apoiar nesse momento, junto ao Congresso Nacional, nesse debate que está se abrindo agora de forma explícita, para que a gente possa, de fato, evoluir como nação e como sociedade civil. Então, portanto, faço aqui minhas palavras e passo já direto, então, ao Paulo Rabelo de Castro, para que ele comece a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Queria cumprimentar as pessoas da Célia Pompeia, a Celinha e o João Dora Neto, a todos os dirigentes do LIDE, aqui presentes e virtualmente presentes. E dizer, sem mais cumprimentos ou agradecimentos, até para economizar tempo, não é, Heleno? Que nós temos muito o que fazer, porque esse tema da reforma tributária que nós temos tratado, eu, pessoalmente, desde, eu ia dizer 800, mas é quase isso, 1987 e até antes disso, e antes que muita gente aqui tenha nascido. E, portanto, um tema extremamente complexo e que eu qualificaria de extremamente desconhecido, inclusive daqueles que irão votar, eventualmente, nas próximas semanas, o tema. Esse é o nível da complexidade, o nível do perigo político e do perigo coletivo que nós passamos por estarmos apenas analisando a rama de um processo que é extremamente difícil e que ensejaria mais responsabilidade da sociedade. O LIDE, através do João Dória Júnior, em 2011, me convocou à Comanda Tuba, onde a âncora, o tema âncora era a reforma tributária. Desde então, adotou o Paulo Rabelo o tema da reforma tributária, eu quero deixar isso registrado, porque levamos isso ao então vice-presidente Michel Temer, atentíssimo, que convocou, como vice-presidente, o então ministro da Fazenda Mantega, para ouvir, receber a nossa proposta, já era uma proposta organizada em torno do jurista Gastão Toledo, que hoje está nos representando no Brasil, no OEA em Washington, amigo pessoal e grande jurista brasileiro, e depois acolhitado pelo próprio Heleno Torres, é que se dizer que tanto frequentava o Instituto Atlântico, o próprio Roberto, vários dos que aqui estão, óbvio que o presidente do Atlântico, Rafael Vecchiati, e principalmente o diretor jurídico, o Miguel Silva, que nos acompanha aqui, que é muito responsável e alguém diria culpado pela excelente PEC que está aqui apresentada, porque não se trata só de um tema de crítica, mas, e eu gostaria que depois vocês interessados visitassem o link, trata-se de uma análise completa do tema tributário e de uma proposta de PEC. Só que essa proposta de PEC, é bem que se diga, ela foi apresentada à comissão que precedeu a comissão Raul. Ela foi apresentada também por iniciativa indireta do LID, quando trouxe aqui o agora não tão nobre deputado Eduardo Cunha, que dizia que ia formar uma comissão, fui eu que meio que contestei Eduardo Cunha, dizendo, já é hora do senhor ouvir a sociedade, ele disse, corra lá em Brasília, e apresentamos a versão anterior a esta para o relator André Moura, que a acolheu, Heleno. Portanto, esse é o início da reforma, junto com o Movimento Brasil Eficiente, que colheu mais de 300 mil assinaturas. Portanto, quero manifestar aqui, antes de mais nada para vocês, e porque depois tentarei fazer também um répto, para que todos se mobilizem aqui no LID para retomar a proposta do LID, que é a proposta do Atlântico. Porque essa é uma proposta só, e que precisa ser levada nesse momento com um pouco mais de assertividade, com um pouco mais de coragem, e não apenas com a ideia de que estamos aqui discutindo o sexo dos anjos. Vamos ver a proposta do Atlântico, porque ela é extremamente importante, e, na medida do possível, farei algumas ressalvas sobre a PEC 45, que está lá objeto da discussão, e a da 110. Esta é uma proposta, quero dizer, que é chamada de aglutinadora, porque, como disse, é da sua costela que saiu a proposta do André Moura, que deu vazão ao relatório Raul. A proposta do API é uma extração ruim da proposta do Raul. Essa é a razão pela qual aqui fazemos um substitutivo à PEC 110, que é bem melhor como estruturação do que a 45, que é praticamente inviável. Então, quero saber quem é que está a favor disso, porque o risco é muito grande. Falarei rapidamente, nos dez minutos que está aqui, um minuto para cada avanço, são cinco importantes avanços que precisamos fazer, e cinco benefícios que extraímos dessa proposta. O primeiro, do qual não consta nem Raul, nem Reforma, nem a PEC 45, é a proposta óbvia, dar potência fiscal ao grande imposto federal nos Estados Unidos, na Europa, e que devia ser aqui, que é o imposto de renda. Não sei se os senhores sabem, mas mais de 50% do imposto de renda aqui no Brasil tem sócios passivos, os estados e municípios. O que é que faríamos, em bom português? Descruzar o imposto, a partilha do imposto de renda, pela não partilha nas contribuições sociais que hoje incidem sobre a circulação, Helena. Porque, com isso, ganhamos potência fiscal, e você tratará dessa matéria melhor, daremos responsabilização ao governo federal pelo que faz com o imposto de renda. E, ao mesmo tempo, responsabilização nacional para o tributo de consumo, e, portanto, esse descruzamento, que é uma coisa óbvia, o Miguel Silva colocou isso como um traço, uma pincelada na PEC, e faz-se esse descruzamento incrível, que ninguém pense ainda sobre isso, e o LID pode levantar essa bandeira. Em seguida, a IBS. O IBS vai ter, portanto, a contribuição do ICMS, do ISS, do IPI, do PIS, da COFINS, e da contribuição social sobre o lucro líquido, que, obviamente, já não incidiria sobre renda, mas cuja contribuição em termos de receita passa a ser atribuída à partilha dos estados e municípios, agora, com uma diferença crucial em relação à PEC 45. A gente admite que, de fato, um saco de feijão não tem o mesmo grau de superficialidade de uma bolsa Louis Vuitton, que me perdoe, essa é a linha, como atribui essa ausência de diferenciação ao IPI, e cito porque ele cita esse exemplo, me desculpem, o Congresso fará essa diferenciação, então é preferível que a gente organize essa diferenciação em cinco espaços, em cinco alíquotas, sendo que a grande maioria dos bens e serviços vão estar na alíquota padrão, que é preciso que este grupo que está discutindo a PEC 45 tenha coragem de mostrar os números, como nós mostramos, porque eles não mostram qual é a alíquota de referência, pensar a alíquota de referência na conta da 45 passa de 30%, provavelmente 35%, exatamente porque é uma alíquota só, e por causa de um outro defeito que a 45 deixa também muito bem escondido, é que cada estado e cada município poderá mexer ao seu alvitre na alíquota padrão, portanto temos aí uma espécie assim de uma pegadinha, que é uma pegadona da PEC 45, é uma alíquota só que serão 5.570 alíquotas diferentes, vamos ter que ter um aplicativo para saber qual é a alíquota de cada município, custa crer o que eu estou dizendo, porque sei que isso soa novo para o ouvido dos senhores, porque isso nunca é dito, e nós vamos chegar às votações finais sem dizer de que se trata, então é preferível que haja cinco faixas, como aliás é na Europa, dizem também essa besteira de que na Europa só tem uma faixa, não tem, na alíquota de cima, uma super majorada ad rem, com isso também se economiza o estranho imposto seletivo, não precisa de imposto seletivo, muito menos de IPI, uma alíquota ad rem na super majorada, e você fica sim com o imposto nacional limpo, que é o IBS, e aí portanto nós teremos, na alíquota de baixo, olha a solução aqui, os 8%, porque aí está contido 5% do ISS, quem optar pela super reduzida na área de serviços, o Lothenberg já foi, que são os hospitais, são as creches, são as escolas, etc., paga acumulativo, que são os escritórios de advocacia, então não há problema nenhum, a alíquota super reduzida funciona para os essenciais e para os serviços, e portanto a gente objetiva o quê? Uma repartição neutra desse grande tributo, que será eminentemente nacional, com uma participação, isso sim, minoritária, da União no IBS, como querem os Estados e querem com correção. E por que a União fica com a parte minoritária? Porque o imposto de renda, notem bem lá na primeira slide, já foi descruzado e virou um imposto federal, que não precisa ser repartido com ninguém, e o governo federal tem que ir em cima, fazer a progressividade que os grupos de centro e de esquerda nesse país, que são majoritários, gostariam de ver, obviamente respeitando a modicidade tributária. Óbvio que a parte principal da nossa proposta vem nesses últimos quatro minutos, que é o ONDA, que é o Operador Nacional de Distribuição de Arrecadação. Eu acho que, de todos os absurdos, a PEC 45, ao não dizer, além de dizer que é um comitê gestor e que terá um fundo de compensação, ela não explica, nem usa os meios tecnológicos que a gente teria hoje à disposição para fazer a repartição instantânea, automática e diária para os governadores, para os munícipes, através de um sistema que, obviamente, não terei tempo de entrar nos detalhes tecnológicos, mas são um conjunto de URVs fiscais, nome esse que foi atribuído e batizado por Ricardo Galupo na primeira reunião de Comanda Tuba. Está aí a pegada do LID. Esse termo não é meu, Heleno. Esse termo da URV fiscal, o Ricardo, ao ouvir a explicação que eu dava em 2011, vejam, nós gastamos uma década, e eu estou aqui repetindo a mesma história, uma década depois. O Brasil não anda para frente, não é à toa. E com essa repartição automática, o que é que nós temos? Nós temos a possibilidade, através de algoritmos, que são essas URVs, que é a distribuição verde, equalizar, e esse exercício eu não terei tempo de mostrar, mas é um exercício que é feito, coisa que a gente não vê feito no Congresso, Heleno. Não tem exercício do que acontecerá com nenhum Estado, com nenhum município, e engulam a reforma. Isso não se faz. É preciso fazer contas. Estive sentado com a pipa, que não digam aqui que estou acoimando alguém. Não, trouxemos ao Instituto Atlântico, sob a presidência do Rafael Vecchiati, ele disse, não, eu estou convencido, mas eu preciso de mais provas. E o Miguel mandou umas provas para ele, mas nenhuma prova é suficiente para o funcionamento dessa URV. As coisas interessantes, Roberto, que a URV contém, são, primeiro, que você não precisa de fundo de compensação. Fundo de compensação me lembra a exportação da Lei Candir. A boa reforma é aquela que compensa diária e automaticamente, através dos algoritmos. E por que a gente sabe que vai funcionar? Porque o ONDA tem que ser simulado antes da reforma entrar em operação. Portanto, é um absurdo o que dizia ontem, aliás, com todo o respeito, foi uma magnífica reunião, Rodrigo Maia, quando dizia, a transição em 10 anos, mas se acharem muito, fazemos em 5, o país não pode fazer uma reforma tributária que mantém os tributos velhos, notem bem, todos, com toda a legislação vivinha, e fica 5 ou 10 anos com mais tributos, o seletivo e o IBS, isso é um absurdo. Nós devemos fazer simulações, todos saberem o que é que vai funcionar, inclusive rodar o que estaria funcionando, caso estivesse já o IBS funcionando, todos se põem de acordo, as compensações já estão embutidas no modelo, e vamos para no dia 1º de janeiro de 2021, ou mais, preferivelmente, 2022. Vantagem, os incentivos fiscais pré-existentes podem ser todos compensados por algoritmo aqui dentro, e há uma desoneração imediata e total pelos quinais dos investimentos e exportações. Concluo com os benefícios, infelizmente falarei eletrônicamente desses benefícios. Primeiro, a desoneração de carga total. É preciso que a sociedade pactue, não manutenção de carga, como tem sido dito, e sim, diga, não, em quatro anos, ou em dez anos, como a gente aqui propõe, vai cair X pontos percentuais. Aqui a gente propõe uma graduação de redução de carga que o Conselho de Gestão Fiscal estaria administrando. Controle da despesa pública, é importantíssimo esse capítulo, não há reforma tributária que dê conta se nós não tivermos um capítulo do controle da despesa, inclusive com orçamento base zero, e a reforma do setor público. Concluindo, redução da alíquota do IBS pela migrar para a alíquota máxima do IVA europeu, 25% em quatro anos, Helena. 29%, 28%, 27%, 27%, e por quê? Quem é que faz isso? A participação do governo federal é que vai caindo, portanto, não tem nada a ver com municípios que não têm que fazer força para diminuir nada. O governo federal, em quatro anos, diminui sua participação no IBS, como se ele estivesse saindo de uma empresa, e, aos poucos, vai dando um jeito do imposto de renda ser mais progressiva para se compensar. Isso aí, sim, é reforma com impacto social e com justiça social. Taxação do lucro, se acabou a CSLL, porque ela migrou para o IBS, note bem, imediatamente a taxação da pessoa jurídica vai de 34 para 24, estamos muito próximos da taxação norte-americana das corporações. E aqui, que não queria dizer ontem para o Rodrigo, Rodrigo, tem solução, sim, se a gente, ao invés de taxar a folha de pagamento, e aí, essa é uma ideia que também não é original, não, a busca, o flat tax americano, ele é, na realidade, ele incide sobre o EBITDA. 8% sobre o EBITDA é suficiente para repor todos os 100%, toda a arrecadação que hoje incide sobre folha. Então, que linda a distribuição que nós teríamos do financiamento previdenciário. 8% a 11% seria a taxação do segurado pessoa física, que é a participação do trabalho, 8% a taxação sobre o capital, ou seja, capital e trabalho dando uma participação equidistante, nada a ver com folha, se não tem EBITDA, e pró-cíclico, Roberto, se não tem EBITDA, o governo já não cobra, se tem muito EBITDA, porque a Vale vendeu muito, se o produtor de soja vendeu demais, ele paga 8% sobre o que ele ganhou, e, portanto, a favor do crescimento. E, concluindo, o Big Bang do e-governo, e, com isso, olhando para o nosso querido Flávio Rocha, eu diria que aqui está embutida o lado moderno. O Banco Central vai, nas próximas semanas, colocar o PIX, Powered by Banco Central. Nós colocaríamos a onda Powered by IBGE, que tem condição, e eu, quando estava lá no IBGE, praticamente já deixei toda a conceituação da onda pré-fabricada. Portanto, neste país do século XXI, do controle eletrônico de pagamentos, ninguém tem o direito de dizer que não pode fazer a redistribuição do onda diária, automática, e introduzir, eventualmente, um experimento que Flávio Rocha tanto coloca em evidência, que é uma taxação micro sobre todos os pagamentos em geral. Para isso, o Miguel Silva, nosso professor, deu a solução, que é o ovo de Colombo. Não precisa inventar nenhuma outra figura tributária. O próprio IOF simplesmente pode ser acolhido com essa característica de microtachação financeira. Com isso, concluo e agradeço ao João pela paciência de ter me excedido aí uns dois ou três minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo Rabelo. É sempre um privilégio ouvir a sua explicação, a sua apresentação sobre a reforma tributária. Você traz aspectos absolutamente relevantes da questão tributária, que são tratados aqui de forma muito equilibrada, correta e pragmática. O Paulo Rabelo, esqueci de apresentar ele na entrada, além de ser um brilhante economista, PhD pela Universidade de Chicago, traz uma experiência pública muito rica. Ele foi presidente do BNDES até recentemente e foi também presidente do IBGE. Portanto, essa experiência pública dele deu a ele também uma visão muito atualizada sobre a questão federativa, a questão das finanças públicas e como tratar isso de uma maneira adequada na reforma tributária.